Olá meus amigos e minhas amigas, pela primeira vez sou candidato a deputado federal. Eu preciso de 200 mil votos. Você vai me ajudar? Então música maestro! Limpa, limpa Barrichello, limpa, limpa Vaporão Porque o povão já está cansado de feta, pizza, sangue, suga e mensalão Aí galera, Barrichello é federal, 2710, Barrichello, 2710 Limpa, limpa Barrichello, limpa, limpa Vaporão